Olá, meus amores! Tudo bem? Meu nome é Regiane, sou do canal Douradores do Tarot, Cigana Maria Rosa. E hoje eu venho com o seguinte tema, tá? A rival e o ser de luz de vocês, ou o ser de luz de vocês, vai pagar tudo o que me fizeram? Vamos ver agora? Montinho 1, Vovó Cigana com a Rosa da Cigana. Montinho 2, Santa Sara Kali com a Pulseira da Cigana. As energias da pessoa pelo Oxo, Tarot do Oxo, seu Zé Pilintra e Dona Maria Padilha dando o seu recado depois. Se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificação, deixem um gostei pra mim, pro crescimento do nosso canal. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas, aquelas pessoas que precisam ouvir um direcionamento e uma palavra, tá? Vocês sabem que são muitas energias, então o que couber com vocês, vocês guardam. O que não couber, vocês deixam pro amiguinho do lado ou soltam essas duas pessoas pro universo. Deixa eles se entenderem com o universo, tá? Eles podem estar separados, tá? Estarem juntos, só uma amizade. Mas vamos ver se eles vão pagar tudo o que fizeram pra vocês. Vocês dão uma pausa pra escolher o montinho, tá? Se quiserem, que eu já vou começar com o montinho da Vovó Cigana. A Rosa Vermelha. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus inscritos e os não inscritos pra esta leitura, um direcionamento e uma palavra. Peço licença aos meus mentores ciganos, Maria Rosa e Maria Navalha. Salve a malandragem, salve o povo cigano. Opa, tchau, uriô. Traga essa pessoa pra mesa, meus amores, essas duas pessoas, tá? Vamos ver como elas estão agora. Opa, tchau, uriô. Se elas vão pagar todo o mal que fizeram a vocês. Vamos ver o que a espiritualidade tem pra dar de recado. Opa, tchau, uriô. Salve meu povo cigano. A energia de cima é a dele e a de baixo é a de vocês. A de vocês não, a dela, é da rival, tá? Da rival ou do rival, né? Não sei. Salve vovó cigana. Salve meu povo cigano. Opa, tchau, uriô. Vamos ver agora como é que está essa pessoa, se eles vão pagar tudo o mal que fizeram os meus consulentes. Montinho número um. Rosa vermelha. Opa, tchau, uriô. Se inscrevam no canal. Apertem o sininho de notificação. Deixam joinha pra mim, pro crescimento do canal. E falem pra mim de onde vocês estão me vendo. O que vocês querem ouvir de tema. Opa, tchau, uriô. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Deixa nos comentários aí o que vocês estão passando. Adoro ouvir vocês. Tá? Eu e a espiritualidade, né? Porque cada comentário eu leio e a espiritualidade também, né? Opa, tchau, uriô. Salve meu povo cigano. Arriba meu povo. Nós vamos estar lendo hoje dentro da guia da Maria Rosa, tá? Boa leitura pra vocês. Boa sorte. O ser de luz e a rival vão pagar tudo que me fizeram? Vamos ver como está a energia dele? Nossa, já tá apagando, né? É espiritualidade que fala. Espiritualidade fala. Não tem como. Não tem como. Olha isso aqui. Essa é a energia dele. A energia dela. A comparação. Tá? Vão pagar os dois. Vamos ver agora como é que eles estão. Âncora. A lua. Jardim. Peixes. Olha aqui. Outra carta de colheita. A árvore. E o caixão. Bom, meus amores. Como eu falei pra vocês, tá? Eles podem estar junto ou não estar juntos, tá? Mas eles vão colher o que te fez. A espiritualidade vai cobrar? Vai. Vai. Ele já está colhendo. Tá? Essa pessoa já está colhendo. Tá? E ela tá fazendo muito a comparação de como ele tratava vocês e trata ela. Tá? Porque amor não teve e amor não tem, tá? Então, ela compara. Tá pagando? Também tá pagando. Porque ele é uma pessoa fria, uma pessoa calculista, tá? Uma pessoa que só pensa no dinheiro, tá? E foi pra essa rival aqui por causa de dinheiro, tá? Deixando vocês, tá? Eles podem não estar juntos agora, tá? Eles brigaram. Eles podem não estar juntos agora, tá? Ele pode estar solteiro e ela também. Mas pagando tudo o que te fez, tá? Momento de colheita. Uma pessoa que está na depressão, nas lágrimas, tá? Na solidão, tá? Com uma vida estabilizada. Isso aqui é a vida dos dois, viu? Olha como eles estão pagando. Sem dinheiro, sem momentos de felicidade, tá? Um casamento só por dinheiro, um casamento egoísta, um casamento frio, tá? Mas aqui me remete a uma outra situação também que eles podem estar separados já, tá? Mas estão pagando e estão colhendo. Porque a espiritualidade vai colher o que eles fizeram, tá? Eles vão colher pela espiritualidade o que eles fizeram. E não vai ser coisa boa. Porque a espiritualidade quando vem, cobra e cobra feio. Cobra na alma, tá? Cobra na alma. E eles vão sofrer tudo, tudo o que fizeram você passar. Uma consulente, minha consulente, tá? Eles vão colher, tá? Mas essa pessoa ainda quer ter encontro com vocês. Ela é tão cara de pau, tá? Que ela está sozinha e ainda pensando em voltar pra vocês. Eita! É, né? Vai fazer o que? Acho que é pra navalha. Vamos fazer. Vamos pegar o recadinho da navalha aqui pro montinho cordeirosa. É, essa pessoa tá na nostalgia, pensando no que fez com vocês, o que ele deixou. Deixou uma estabilidade, deixou um amor. Foi procurar rabo de saia aí fora. O pé na de calça aí fora por causa de dinheiro. Se ferrou, comparou vocês muito com a outra. Uma pessoa fria, uma pessoa calculista, igual, né? A rival e ele se deram bem porque eles se bateram de frente. São os dois iguais, né? Ele encontrou uma pessoa igual a ele, né? Ou a ela. E se bateram os dois de frente. É, espiritualidade cobrando agora. E ele sozinho, na nostalgia, na depressão, pensando até como vai chegar em vocês. De tanto que essa pessoa fez mal a vocês. Vocês perdoaram? Não. Vocês não perdoaram. Vocês não perdoaram nem ele nem a rival. A rival aqui, meus amores, nem tem tanta culpa, viu? Culpa mais é dele, porque ele sem vergonha é safado, tá? Ou sem vergonha é safada. Vai atrás de coisas novas, né? Não sabe ficar sozinho. Não sabe ficar com uma pessoa só. Essa pessoa aqui, ela não sabe ficar com uma pessoa só. Ela não tem compromisso emocional. Tá? Vamos ver agora o que na valha e se o Zé Pilintra fala. Salve a malandragem. Recado de Maria Rosa. Vamos ver o que o Zé Pilintra fala agora e Dona Navalha. Vamos saber. O que que eu falei pra vocês? Olha. Olha o que o seu Zé fala, ó. Essa pessoa tá separada da rival. Tá? Ó. Tá separado. Tá separado. Tá separado. E não tem volta não, viu? Não tem volta não. Mas não porque ele não quer. É porque ela não quer. Tá? Porque ela já veio enrascada também que se meteu. Porque o que ele fez com ela, o que ele fez com vocês, ele fez com ela também. Mas esse aqui se deu mal porque encontrou uma pessoa igual a ele. Tá? Ele está sozinho. Está solteiro. Tá? Consulente, vocês. Tá? Homem ou mulher. Tá? Não tem portogênero. Morte ou alguém que foi embora. Essa pessoa ainda pensa em voltar pra vocês. Tá? Ele é tão sanguessuga que agora quer sugar o sangue de vocês de novo, né? Quer sugar o suprimento de vocês de novo. Quer voltar pra vocês. Mas eu não sei se vocês vão querer não, tá? Porque vocês não perdoaram. E vai ser difícil perdoar essa pessoa, viu? Deixa ele lá no arrependimento dele. Tá? Vai ser muito difícil vocês perdoarem. Montinho 1 respondido. Maria Rosa respondendo. A Rosa. Montinho 1. Vamos pro Montinho 2. A pulseira cigana. Com Santa Sara Kali. Traga, meus amores. A energia dessas pessoas aqui na mesa. A energia dele e a energia da rival. Ou a energia dela e a energia do rival. Tanto faz. Opa, tchau, rio. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da fé. Da boa fé. Arriba meu povo. Salve meus mentores. Salve todo o povo cigano. Opa, tchau, rio. Tá demais, hein? Esses vídeos, hein? Desde o ano passado. Energia dele e energia dela. Ou dele, né? Ou o rival ou a rival. Santa Sara respondendo. Montinho 2. Pulseira da cigana. Opa, tchau, rio. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Se inscrevam no canal. Apertem o sininho de notificação pra subir os vídeos. Deixa um gostei pra mim, tá? Pro crescimento do nosso canal. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas que precisam de direcionamento e uma palavra. Com grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, Instagram. Também pra ajudar o crescimento também deste canal. Pra vir mais vídeos pra vocês. Uma palavra, um direcionamento da espiritualidade. Que quem trabalha aqui é espiritualidade. E não eu. Eu sou só um instrumento. Opa, tchau, rio. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Dividir aqui. Vou pegar aqui no fundo. Pronto. Montinho número 2. Pulseira da cigana. O ser de luz e a rival ou o rival vão pagar tudo o que me fizeram. Vamos ver agora? Boa leitura. Boa sorte pra vocês. Energia dele. Transformação. Essa pessoa tá querendo se transformar em quem? Nem sei o que que ela tá querendo se transformar. Tá difícil, hein? Tá querendo virar anjo agora. Agora não adianta mais, né? Tá querendo virar anjo da onde? Transformação. Energia dele. E a energia dela é esquizofrenia. O que ele fez pra vocês, ele fez pra ela. Deixou essa mulher louca. Ou deixou esse rival louco. Uma pessoa que agora tá querendo dar uma de anjo, tá querendo dar uma de coitado, tá querendo dar uma de vítima, né? Ou coitado ou vítima, não sei. Tá? Mas deixou a rival na loucura. Na loucura. Vamos ver o que está acontecendo agora. Nossa, outra colheita. Olha. A árvore. Navio. A lua. Cavaleiro. O urso. E a âncora. Tá? Esse daqui, tá? Ele tá assim, carrival. A mesma coisa que ele fez com a rival, com vocês, ele fez com a rival, tá? É um vai e vem daqueles. É um vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não sabe se quer ficar, não sabe se vai, tá? Uma... Deixando a rival na loucura, igual deixou vocês, tá? Uma pessoa extremamente fria, uma pessoa... Ou ser de luz de vocês, né? Ou ser de luz uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa com o ego inflado, uma pessoa muito, 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 muito orgulhosa, tá? Acha que é o dono de tudo, é o dono da cocada preta, tá? Essa pessoa aqui, tá? Com o cavaleiro, com a... Vai e vem. Ele remete muito pra mim um narcisista, tá? Ou uma narcisista, tá? Querendo sempre voltar às suas vítimas pra pegar os suprimentos, tá? Mas é uma pessoa estagnada, querendo viver a vida, mas ela não consegue viver, vivendo numa depressão e melancolia. Numa nostalgia. É uma pessoa que não consegue, tá? Sair da vida que está, tá? Por mais que ela faça, esse ser, essa ser de luz de vocês, não consegue sair da vida que está. Está colhendo tudo que plantou, tá? E a espiritualidade mandando ver aqui, tá? Tem Exu e Pombagira aqui tomando conta da vida dessa pessoa. Mas tá tomando conta por bem? Não sei. Pelo que ele tá fazendo aqui, pelo que ele fez pra vocês, fez parival, Não vai colher coisa boa de Exu e Pombagira aqui. Não está colhendo nada de bom da espiritualidade, tá? Uma vida estagnada, uma vida parada, tá? Querendo ter uma transformação. Que transformação? Uma transformação querendo enganar a espiritualidade? Querendo se auto-sabotar? Querendo agora se dar uma de vítima? Que ele ou ela é a pobre coitada? Tá? Que todo mundo faz tudo pra ele e ele é o coitado? Ou a coitada? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vai querer enganar a quem? Fala pra mim. Você quer enganar a quem? Tá querendo enganar o espiritual? Só vai sofrer. Só vai sofrer. Tenta mudar por si mesmo. Tenta mudar por dentro. Tenta ser uma pessoa diferente. Tá? Mas essa pessoa não consegue, tá? Tá pedindo pra todo mundo ajuda e não tem ajuda. É uma pessoa que está sozinha. Sozinha. Porque já deixou a rival louca. Tá? Uma pessoa que vocês podem também estar separados geograficamente. Ou bloqueadas. Tá? Vocês estão bloqueados aqui. Justamente pra vocês não saberem da vida dessa pessoa. Tá? E não saberem da vida da rival. Tá? Vocês estão bloqueados em WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Vocês estão bloqueados na rede social todinha. Tá? E se vocês têm acesso, vocês têm acesso. Só que aquela pessoa quer que vocês vejam. Tá? Mas... A rival aqui já tá querendo dar no pé. Né? Porque ela já viu que se ela continuar com essa pessoa, ela vai parar lá no fundo do poço com a Samara. Igual essa pessoa deixou vocês conversando com a Samara. Tá? Essa pessoa vai querer voltar pra vocês? Ela pode até querer voltar pra vocês. Tá? Mas aí vai saber se vocês vão querer. Vamos aí ter um recado de Dona Maria Padilha pra esse grupinho do número 2. Essa pessoa vai... Essa pessoa e a rival vai pagar o que me fizeram? Já estão pagando também. Tá? Essa pessoa já está colhendo o que tem que colher. E a rival já ficou igual vocês. Porque ela fez... O Ser de Luz. O Ser de Luz fez a mesma coisa que fez com vocês. Fez com ela. Uma... Eu tô até com dó dessa rival. Sinceramente, eu tô com dó da rival, gente. Porque essa daqui não fez magia, não. Essa aqui não precisou fazer nada. Tá? Ele que é o narcisista. Esse é o narcisista. E outra, tá atrás de outras vítimas, viu? E uma coisa eu falo pra vocês. Vai querer voltar pra vocês pra sugar vocês. Depois que acabar de sugar vocês, vai querer voltar pra essa rival pra acabar de sugar ela. E assim o narcisista volta. Ele volta pras vítimas anteriores pra acabar de sugar. A hora que vocês estão saindo do fundo do poço da Samara... Tiveram papinho lá com a Samara, estão se levantando? O... Esse Ser de Luz, esse narcisista, vai ver que vocês estão bem. Então, ele volta. Tá? E aí, eu espero que vocês não caiam de novo na lábia desse narcisista. Senão, ele vai querer deixar vocês de novo lá com a Samara. Vamos ver o que Maria Padilha fala disso tudo. Salve, moça bonita. Claro, oiê. Gente, como tem... Como tem narcisista no mundo, né? Eu... Eu comecei a estudar muito esse negócio dos narcisistas, sabe? E como eles enganam as pessoas. Como eles conseguem manipular os sentimentos das pessoas. Eles são ruins. Ruins. Eles manipulam os sentimentos das pessoas. Eles pegam as pessoas carentes. Eles vão atrás das pessoas que têm dinheiro. Mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, mas tenha uma autoestima. Tenha... Seja uma pessoa empata. Eles vão lá e querem sugar. Sabe? Essa empatia das pessoas. Sabe? Eles são ruins. Eles são bipolares. Uma hora... Eles pensam uma coisa. Eles falam uma coisa pra você. Daqui cinco minutos é outra. Eles escrevem no gelo. Sabe? Vocês precisam tomar muito, muito cuidado com pessoas narcisistas. E o pior de tudo é que a gente não sabe quem é narcisista ou não. Porque no começo, quando te conhecem, é um mar de flores. Você fala, encontrei a pessoa certa na minha vida. Eu vou ficar com essa pessoa. É o amor da minha vida. Vocês se apaixonam loucamente. Tá? Depois de um tempo, ele vai mostrando quem ele é. Pros outros, ele é uma beleza. Ele é um marido fiel. Ele é um marido ou a mulher fiel. Pra você, em casa, ele é um bicho. Um bicho. Quer controlar tudo. Quer controlar sua vida, sentimentos. Controlar tudo. É uma pessoa ruim. É uma pessoa que não tem amizade com... Não tem amigos. Não tem amizade com família. Sabe? Verruindade em todos. Morre de inveja das pessoas. Tá? As pessoas estão crescendo. Estão levando a vida. E essa pessoa está parada. Então, os narcisistas morrem de inveja. Mas vamos ver o que Padilha fala pra vocês do Montinho 2. Magia, feitiço e traições. Caminhos abertos e em casa. Vocês tomem muito cuidado com essa pessoa. Porque essa pessoa está fazendo magia e feitiço pra vocês voltarem pra ela. Não magia de acender uma vela, de ir lá no terreiro pedir alguma coisa. Essa magia está vindo telepaticamente. É energia. Tá? É energia emocional. Ela está puxando vocês por pensamentos. Tá? Essa pessoa está querendo voltar pra vocês. Porque está vendo que vocês estão bem. Que vocês estão se levantando. Essa pessoa quer voltar pra vocês pra acabar de sugar o resto. Tá? E deixar vocês ali de castigo com a Samara mais um pouco. Tá bom? Então, ela está puxando energeticamente vocês. É por isso que vocês não param de pensar nessa pessoa 24 por 48. Já levanta pensando nela. Já dorme pensando nela. Faz tudo pensando nela. Essa pessoa não sai do pensamento de vocês. E feitiço energético. Tá? Querendo abrir os caminhos. Tá? Pra chegar até vocês. Olha aqui, ó. O que que essa pessoa está fazendo com vocês. Tá? Façam muito o ponopono, meus amores. Esse aqui eu falo pra vocês fazerem o ponopono. A única coisa que vocês podem fazer. Façam o ponopono. Façam o arcanjo Miguel 21 dias. Tomem muito banho de anil. De anil. Pra bloquear essa energia dessa pessoa em vocês. Tá? Mas o tema foi o seguinte. Ele é a rival. E ele ou ela, o ser de luz de vocês, vai pagar tudo que me fez? Já estão pagando também. Tá? Já estão pagando também. Montinho 2 respondido. Pulseira da Maria Rosa e a Rosa da Maria Rosa. Quem respondeu hoje vocês foi a cigana Maria Rosa. Tá? Montinho número 1. Eles vão pagar o que me fizeram? Sim. Eles já estão no momento da colheita. Montinho 2. Eles vão pagar o que me fizeram? Sim. Porque já deixou a rival ou o rival louco. Tá? Mas o culpado aqui nem tanto é a rival. Tá bom? Tô até com dó dela. Tá? Porque ela ficou louquinha também. Tá bom? Se inscrevam no canal. Aperte o sininho de notificação. Deem um gostei pra mim. Tá? Pro crescimento do nosso canal. Compartilhem esse vídeo. Me falem de onde vocês estão me assistindo. Gosto de saber muito o que tá acontecendo com vocês. Tá? E mais tarde a gente vem fofocar mais um pouquinho. Tá bom? Obrigado meus amores. E até mais tarde. Ope, tchau, Oriô. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que assim seja. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.